Oi pessoal, esse vídeo é um pouquinho diferente porque eu vou contar como foi a minha participação no programa A Sua Maneira da Juliana Saraiva A Juliana Saraiva já é parceira antiga aqui do nosso canal o ano passado a gente gravou aquela mesa de Natal a gente fez um vídeo colaborativo e esse ano a gente fez de novo um trabalho juntas hoje ela tem um programa na Band que passa todos os domingos às nove e meia da manhã e neste programa dela, ela montou pra mim um guarda-roupa cápsula com poucas peças de roupa mas para que eu pudesse ter uma diversidade e pudesse me arrumar de uma forma mais profissional e mais estilosa achei super legal a experiência, né? então o pessoal já notou que eu tô com o cabelo diferente que eu também adorei a surpresa porque era uma coisa que eu não estava esperando então, domingo, nove e meia da manhã, na Band Paraná você que é daqui do nosso estado, não perca mas depois vai lá pro canal da Juliana então eu vou deixar o link aqui na descrição e deixa o comentário, mas também aproveita e se inscreve lá no canal da Juliana também então, comenta aí o que você achou de todas essas transformações e se você também tem essa dificuldade no dia a dia, muitas atividades então quem sabe isso também não te inspirou a ter um novo estilo em 2020 te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos tchau